A Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de veículos de passeio na cidade a partir desta terça-feira, dia 26, até o dia 8 de janeiro de 2024. Vão continuar valendo, normalmente, o rodízio de placas para veículos pesados, como caminhões. A zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento também seguem vigentes. Vale lembrar que a operação horário de pico, rodízio municipal, limita a circulação de veículos no anel viário das cidades nos períodos da manhã, das 7 às 10 da manhã e da tarde, das 17 até as 20 horas. O rodízio vale em São Paulo desde 1997. Ele tem como objetivo reduzir os congestionamentos na capital paulista e a poluição emitida pelos automóveis. Na cidade, veículos movidos a bateria elétrica ou com motores híbridos são isentos de rodízio, assim como algumas categorias profissionais específicas, como médicos e policiais.